Pessoal, quero olhar um pouquinho agora para o nosso quintal político falando sobre essa questão das eleições de 2024. O PSD, comandado por Gilberto Kassab, mencionei ele há pouco aqui sobre a proximidade que ele já teve com o ministro Alexandre de Moraes lá atrás, durante gestão municipal. Esse PSD se tornou o partido com o maior número de prefeitos no Brasil, de acordo com dados que foram trazidos hoje pelo portal Poder 360. Em 2023, são 968 prefeitos filiados à legenda, 308 a mais do que lá nas eleições de 2020. E com esse aumento, a sigla desbancou o MDB, que liderava o ranking e agora está na segunda posição. E o que a gente percebe de alguma forma é que o centrão está dominante quando a gente fala em prefeituras, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, primeiro que o ex-ministro Gilberto Kassab é uma das pessoas mais hábeis nessa história de construção de pactos políticos. E ele entende muito bem como é importante a capilaridade para que você tenha sucesso nas eleições majoritárias. E a eleição de 2024, que é a eleição municipal, é isso. O PSD quer ser o partido com a maior capilaridade no Brasil e isso vai dar base ao partido para uma eleição muito forte em 2026. Agora, interessante, por que o crescimento tão grande, não é só a habilidade política do Gilberto Kassab, é a decadência, a queda, a destruição do PSDB. E o PSD de Kassab cresce nas costas do PSDB, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já tem praticamente metade das prefeituras. Quando você pega ali a tabelinha do Poder 360, o PSDB perdeu 187 prefeitos. E aí quem ganhou? Gilberto Kassab, que levou. Então, é mercado, viu, Piper? Na política é mercado. Caiu, caiu, entra, o outro sobe lá, o outro concorrente ganha cliente. E é exatamente o que aconteceu. PSD crescendo na decadência do PSDB, atraindo nomes, principalmente aqui em São Paulo, onde o Gilberto Kassab é secretário de governo de Tarcísio de Freitas. Piper, como é que você está analisando esse mercado aí em nosso boletim Focus da Política? O Dada tem razão, é mercado. E quando o PSDB veio ao mundo, né? O Kassab criou o partido que não seria nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. Ele que falou isso. Ele que falou. Ele começa, ele nasce comendo uma bela fatia do que era o DEM. O Kassab é um quadro egresso lá do FPL e tal. Então, ele nasce comendo uma fatia do que era o DEM, que em um determinado momento foi o sócio do PSDB, quando o PSDB era governo. Agora, por coincidência, ele vai e come uma imensa fatia do outro sócio. E ele vai se capitalizando, vai se espalhando pelo país. Ele tem, por exemplo, o vice-governador de São Paulo, ele tem o presidente do Senado, o governador do Paraná e por aí vai, né? Então, ele está presente hoje em todas as regiões do país. É evidente que, se ele não tem ainda nenhuma liderança nacional, ele vai se encorpando para, em 2026, fazer uma grande eleição parlamentar. Eu não duvidaria, enfim, da gente chegar em 2026 e ver lá o PSDB saindo das urnas como o maior partido. Você concorda, Gani? Concordo. Aliás, eu acho que nos cursos de ciências políticas nas universidades, o PSDB poderia ser um case de sucesso a ser estudado, né? Enquanto o PSDB é um case de fracasso. Foi definhando alguns dos anos. Foi definhando por questões internas, por vaidades, né? Lembrante, já tiveram duas vezes a presidência da República, governo de São Paulo por anos. E o PSDB na direção contrária. E eu concordo com o Piperno. Aliás, o Gilberto Kassab, numa entrevista, ainda nas eleições de 2022, ele disse que o atual governo, governador do Rio Grande do Sul, ele seria um excelente nome, mas não para 2022. Na época ele disse isso. Então, talvez, é uma sinalização do que pode vir para 2026. O interessante é o seguinte, o Kassab não tem visão de curto prazo, a visão dele é de médio e longo prazo. O que está acontecendo? Aumentando cláusula de barreira, vai reduzir o número de partidos políticos e o partido dele vai ser o principal partido no Congresso. Então, ele nem precisa ter candidato majoritário, porque qualquer um que ganhar a presidência da República vai ter que governar com ele. Ele vai ser o grande partido que vai coordenar esse trabalho. Então, assim, a redução do número de partidos, o crescimento do PSD na base, ajuda, assim, a transformar o PSD no grande partido político daqui... Não é só 2026, não, estou falando 2030. Na virada de 2030, vai ser o partido que vai dominar. Então, é óbvio, se tiver um nome importante, como você mencionou alguns aqui, o Eduardo Leite, o Ratinho Júnior, tal, tal, tudo bem, ele pode lançar candidato. Mas não é a prioridade. A prioridade vai ser eleger o número de deputados e senadores, porque é aí sim que ele tem o poder permanente e não precisa mais das volatilidades das eleições. E a sua análise, qual é, hein, Gustavo Segre, desse mercado aí que pode, então, não ter as volatilidades mencionadas aqui pelo Dávila? Nunca subestime um político, seria a minha frase para concluir, porque em setembro de 2011, que quando o Kassab funda, inaugura o PSD, foi retirando um pouquinho do DEM, como muito bem falou o Pipero, mas também trouxe PSDB e trouxe parte do PPS na época. E nesse momento era, não vai dar em nada, é muita gente misturada, olha como ele cresceu. E sempre no silêncio, porque você não escuta o Kassab fazendo grandes manifestações, declarações rimbombantes, mas ele vai crescendo capilarmente. E hoje já tem quase mil prefeituras. E muito provavelmente nas prefeituras, nas eleições de 2024, vai crescer esse número. E aí foi pujando de um, e o político não gosta de partido que não dê uma sustentação para ele. Então tem muito político que talvez naquele momento não observou esse potencial e agora vai se aproximar. Cuidado com o PSD, cuidado. Ó, quer arrematar algo, Gugani? Não, só queria dizer o seguinte, que o Kassab é um grande analista político. Se você quiser saber quem vai ganhar uma eleição, preste atenção nos movimentos do Kassab. é o segundo melhor analista político do Brasil. Fala... Quem é o primeiro, se eu achar que você... Eu ia perguntar antes de passar, ia voltar e perguntar quem é o primeiro. Mas eu falei, ele vai querer espizinhar, mas ali não espizinhou, eu achei que ele ia falar outra pessoa. Fala, Biperno. Nessa eu caí. É alguém que está aliado do Tarcísio ao Lula, ele tem o Ratinho Júnior, ele tem, por exemplo, gente como o senador baiano Otto Alencar, que está sempre com o PT, ele tem o senador Aziz lá no Amazonas, eventualmente com o PT, mas veja, ele vai do sul ao norte do país se aliando. Da esquerda à direita não tem problema nenhum e, na verdade, com isso, então, vai ganhando musculatura em todo o país.